Olá, conheço Serefolio, ou também chamado de Serefolio. Ele é uma planta aparentada da Salsa, mas são diferentes em alguns aspectos. Apesar de ser muito parecido com a Salsa, são da mesma família, mas não do mesmo gênero, podendo ser, inclusive, confundido pela aparência, seu sabor e aroma são diferentes. Mais fresco, lembrando levemente o anis e a mira, mas o uso de ambos os condimentos são os mesmos, como temperos em qualquer prato. Essa erva tem um crescimento relativamente baixo, atingindo uma altura de 30 centímetros. O Serefolio é uma planta nativa da região do Calcaso, da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, entre o Mar Negro e o Mar Cáspia. E hoje ela está, literalmente, em vários países no mundo. Esta planta pode ser cultivada em pleno sol ou meia sombra. Prefere luz em um solo bem drenado e compostado. O Serefolio cresce bem em vasos e jardineiras, e se não for mantido em forma por meio de uso frequente e poda, se tornará uma planta arbustiva, com muita de suas folhas rendadas. As folhas e flores frescas têm um sabor leve e sutil, que não resistem à secagem e nem ao cozimento prolongado. Ela deve ser adicionada na hora de servir. O Serefolio funciona bem sozinho, em combinação com outras ervas. Na cozinha francesa, é um ingrediente essencial das ervas finas. Uma mistura de partes iguais de Serefolio, Estragão, Salsa e Cebolinha, que costuma ser adicionada a omeletes e molhos. Por si só, esta erva é boa para dar sabor a pratos de ovos, queijos, legumes, molhos brancos, sopas, frangos e peixes. As folhas cruas fornecem mais vitamina C, caroteno, ferro e magnésio do que aquelas que foram submetidas a qualquer grau de cozimento, e são uma adição nutritiva. Há saladas, molhos de ervas e manteigas de ervas. Para quem quer cultivar o Serefolio, é recomendado replantir-o em uma área maior, seja em um vaso grande ou em um canteiro, para que suas raízes possam se desenvolver melhor, de preferência em áreas com sombra, ou mesmo a sombra de plantas maiores, como alecrim. Ele pode ser plantado o ano todo, principalmente de março a novembro. Na verdade, é ótimo para ser plantado em uma horta doméstica, pois, além de ser excelente tempero, ainda ajuda a espantar algumas pragas da horta, como as lesmas e caracóis. Esta planta gosta de um solo fértil e bem drenado, com matéria orgânica e boa irrigação. Com calor intenso, o Serefolio cresce mais rapidamente, mas esse clima favorece esta planta a desenvolver talos fibrosos e flores rapidamente, ficando imprópria para o consumo. Então, para colher o Serefolio, espere a planta atingir cerca de 10 centímetros e corte os talos na base. Isso ajudará a surgir novas folhas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho